Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e valendo São José. Hoje é dia 8 de junho, sábado, dia do Imaculado Coração da bem-aventurada Virgem Maria. Então ontem nós celebramos o Sagrado Coração e hoje nós celebramos o Imaculado Coração de Maria. Este coração que é imaculado porque não conheceu a corrupção, não conheceu o pecado, porque é o coração de uma Virgem pura e santa, que é a Virgem Maria, imaculada desde o ventre de sua mãe, preservada do pecado original para que pudesse ser preparada para ser a mãe do Filho de Deus. Este coração que tanto sofreu, as sete dores, a gente conhece as sete dores de Nossa Senhora, mas também que tanto amou. Este coração que soube ser inteiro de Deus e que deu o seu sim, logo que recebeu o anúncio do anjo e que viveu este sim por toda a sua vida. Que este Imaculado Coração também nos abrigue, a sua sombra nos coloque debaixo da sua proteção. Que Nossa Senhora sempre cuide de cada um de nós. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, o Evangelho está em São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que Ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós vemos aqui que sua mãe conservava no coração estas coisas. Neste coração imaculado de Maria, né? A gente precisa entender que quando Deus anuncia, o anjo anuncia que ela seria a mãe do seu filho, ele não deu para ela um manual dizendo vai acontecer isso, isso, isso. Ele não revelou tudo o que aconteceria, que seria a história. Apesar dele ser Deus e de saber de tudo, mas ele não disse para ela. Ele foi revelando aos poucos. Então, para quê? Para que nós entendêssemos que as coisas de Deus acontecem no tempo certo, na hora certa. E não nos cabe entender, mas nos cabe obedecer e confiar. Foi o que Maria fez. Ela é para nós o exemplo mais bonito de pessoa humana que confiou na vontade de Deus. Mesmo não entendendo. Porque quando acontece esse episódio de Jesus se perder, eles voltarem para procurá-lo. Imagina o coração dessa mãe como sofreu por ter ficado três dias sem saber do paradeiro do filho. Não é como hoje que existe polícia, que existe internet, celular, né? Google. Nada disso existia. Ela não tinha nenhum meio de comunicação. E os romanos eram a autoridade. Então, para quem que ela ia recorrer? E ela fica angustiada procurando o seu filho. Ela, a mãe de Deus. Então, você veja que nem para ela Deus revela que o filho tinha se perdido ou que ele estava. Não, Deus deixou que ela o encontrasse. Para que a gente possa entender que a vontade de Deus é para que a gente aceite. Para que a gente obedeça. E aquilo que a gente não compreende, façamos como Nossa Senhora. Perdemos no nosso coração. Porque no tempo certo, nós vamos compreender. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui hoje rezar conosco e meditar com este evangelho. Peço que você deixe o seu like neste vídeo, compartilhe para que outras pessoas conheçam este canal e inscreva-se. Assim você nos ajuda a continuar evangelizando. Que Deus te abençoe.